Ter um animal de estimação é coisa séria, precisa ter muita responsabilidade e cuidado também. Mas infelizmente, os casos de abandono só crescem a cada ano, principalmente no período de férias. Muitas famílias viajam e como não tem como levar o animal, não tem com quem deixar, simplesmente soltam e abandonam nas ruas. Inclusive, a OAB criou uma campanha alertando a população para isso. A Mônica Novaes mostra para você. Eles fazem a alegria da casa. São companheiros, carinhosos e, por que não, um tanto bagunceiros. Tudo isso faz parte do pacote quando decidimos ter um animalzinho de estimação em casa. Eles trazem muito amor, mas também exigem uma série de cuidados. Precisam ir ao veterinário, geram gastos. Ter um pet significa também ter responsabilidade com uma vida que vai ser companhia por muitos anos. Só que, infelizmente, os casos de abandono crescem a cada ano. E a situação piora nos meses de férias. Nas férias de julho, quanto nas férias do final do ano, as pessoas não sabem o que fazer com os animais. E, infelizmente, abandonam. Por isso que a gente sempre pede para as pessoas pensarem antes de ter. Ninguém é obrigado a ter. Não adote, não compre, não tenha animais por impulso. Lembre que são vidas, iguais essas aqui, que vão depender de você de 15 a 20 anos. Então, nunca leve para a sua casa achando que é um bichinho de pelúcia. Eles vão destruir, eles vão estragar suas coisas, vão dar trabalho, podem ficar doentes. E isso tem um custo. Então, nunca pegue um animal por impulso. A Pauliane é presidente da Comissão Especial de Direito Animal da OAB e faz o alerta. Abandono é crime. Hoje, da prisão em flagrante, a pena aumentou. Hoje, quem for pego abandonando animais vai responder a um processo criminal. A penalidade é de 2 a 5 anos e prisão em flagrante. Todos os anos, a OAB promove campanhas de conscientização, alertando para o problema. E olha só isso aqui, gente. Estou cercada dessas belezuras. E a Pauliane, ela não só divulga a campanha, né? Reforça a importância dessa conscientização, como ela também dá o exemplo. Olha, dentro da casa dela são 5 cachorrinhos, 1 gatinho. Exceto a Mel, que foi um presente, os outros foram animaizinhos abandonados. Tem cachorrinho aí que foi vítima de maus tratos. Ela traz para casa, ela dá esse exemplo. Não é tarefa fácil, né, Pauliane? Mas é possível a gente trazer para o lar e salvar a vida de um animalzinho desse. Bom, pensando sempre nisso, né? A gente faz essas campanhas de conscientização. E é uma coisa assim que realmente você abre seu coração, né? E pensar no animal que ele precisa de você, 100% de você. Como não ficar apaixonada? Vejam só todo o carinho que eu recebi durante a reportagem. Por isso mesmo, deixar nas ruas um animalzinho que confia e depende de você é ainda mais cruel. E a punição severa. A polícia civil está de olho. A delegacia de meio ambiente pede a ajuda da população para combater esse tipo de crime. Se você presenciou ou tem conhecimento de que algum animal tenha sido abandonado em um imóvel ou em um local, pegue o maior número de informações, como data, horário, há quanto tempo esse animal foi abandonado e procure a delegacia mais próxima ou a delegacia do meio ambiente para o registro da ocorrência do crime de maus tratos.